Fala galera, mais um Quiz Time com a seguinte pergunta. Qual componente eletrônico é equivalente à garrafa de Leiden? O componente eletrônico é o capacitor. E falando um pouco mais, a garrafa de Leiden foi descoberta experimentalmente, acidentalmente, por Pieter von Schembruch lá em 1746. E a garrafa tem exatamente o nome da cidade onde foram realizados esses estudos, que é em Leiden, você sabia disso?